Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Quase que não dá pra ver o cargueiro, né? É, muita neblina Nesse pedaço Bom, nós estamos aqui rodando Como sempre, fazendo o que a gente gosta Em tudo quanto é campo do país Estamos no Mato Grosso do Sul Aqui é um trevo na entrada de Dourado BR-163 Essa BR não dá pra ver agora Porque a neblina aqui é pesada Em muitos lugares do Brasil a neblina é assim Por isso que tem que tomar muito cuidado Friozinho legal aqui nessa região Agora a rodovia melhorou muito Porque ela foi concessionada Quem cuida agora aqui é a MS Vias E a rodovia ficou boa Não dá pra ver porque, né? Dá uma olhadinha como é que tá isso Mas nós vamos pegar hoje um outro trecho Nós vamos sair aqui Bem nesse anel aqui Tem uma entrada agora aqui Quem vai pras bandas de Fátima do Sul Ivinhema Baitaporã Nós vamos sair dessa região Na entrada de Dourado Que é a região mais agrícola E vamos entrar numa região Que é mais voltada pra pecuária Frigorífico, essas coisas todas Vamos pegar o trecho E vou mostrar um pedacinho da rodovia Por lá também Que é o 63 aqui, tá boa Até a divisa com Sonora Pra quem vai subir o Mato Grosso A rodovia tá concessionada Agora daqui pra baixo É uma rodovia estadual Vamos ver a situação do piso Que a Tuma tem perguntado E as rodovias estaduais Como é que estão? Já que estamos aqui no Mato Grosso do Sul Vamos cortar o trecho Vamos dar uma olhadinha lá com a gente Só lembrando que no programa de hoje Vocês aí vão ver com a gente Controlar os custos do caminhão É fundamental em todos os momentos Mas principalmente agora Que a economia vai mal Conectividade O futuro no mercado de caminhões Isso e muito mais Recados, dicas, alertas, informações E claro, rodando pelo Brasil Com o Móbel Delvac Pegou um trecho? Neblina pesada A visibilidade fechada Manera no pé Farol baixo aceso sempre Ou de neblina Se tiver Bora lá Novo Hyundai HR O caminhão que se encaixa perfeitamente No que o seu negócio precisa Versatilidade, tecnologia Quatro anos de garantia E agora, freio ABS e airbag Para o motorista e os passageiros Novo Hyundai HR O melhor negócio para todo tipo de negócio Hyundai Concurso cultural Belezas da Estrada Participe E o pessoal está participando aqui do concurso Belezas da Estrada Móbel Delvac O Arley Antônio de Lima Lá de Mato Grosso Dá uma olhadinha na foto que ele mandou para nós Bacana Tem mais Clóvis Reis Neto Da hidrelétrica lá de Paulo Afonso Bahia Dá uma olhadinha Opa, é isso aí Tem mais ainda O Daniel Grangeiro Forte Lá de Aquirá, Ceará Mandou essa foto para nós Dá uma olhadinha E o Eduardo Jorge Varjão Mandou essa foto aqui lá de Itacaré, Bahia Legal, hein? Já fez a sua foto? Participe aí do concurso Belezas da Estrada Móbel Delvac Mande a sua foto Concurso cultural Belezas da Estrada Participe Uma paradinha aqui na entrada da cidade de Fatimã do Sul Como eu falei, aqui é uma AMS Uma rodovia estadual Dá acesso aí a Evinhema Glória de Dourados Aparecido Taboado E aí vai embora, né? Quem vai lá para as bandas de Bataiporã Nova Andradina E aí vai Esse região Vê que continua neblina Muita neblina forte no tempo todo Mas não é de graça Aqui tem muitos rios Aqui, por exemplo, passa o Rio Dourado Que é um rio muito conhecido E com a presença de muitos rios Essa época do ano tem muita neblina mesmo Mas o Jaime Alves está na estrada E tem matéria para nós Jaime é contigo agora Frete defasado Poucas cargas Economia em baixa O cenário atual não permite margem para gastos errados Pelo contrário É preciso reduzir custos Como? Sabendo para onde vai o dinheiro E isso somente pelo controle dos custos do caminhão E das viagens Esse caminhoneiro tem três caminhões Um ele dirige e outros dois estão com motoristas contratados Ele diz que controla os custos para se manter ativo Devido aos custos muito altos De manutenção, combustível, tudo Tem que controlar que o frete hoje nosso está defasado Se eu não controlar, eu não consigo sobreviver Tem que controlar Se você não controlar, você não sabe se você está ganhando Se você está perdendo Porque o controle é justamente para isso Para reduzir o custo do seu gasto, né? Sua despesa Então, o controle de custos é justamente aquilo que vai dar Noção para quem está na atividade, no caso de transporte Quanto custa os serviços que ele presta Aquela viagem que ele fez Quanto custou o caminhão no mês de serviço Ou num ano de serviço Vai dizer exatamente quanto custa o serviço que ele presta Tem gente que já desistiu de controlar os gastos Se eu for anotar tudo, eu desisto de trabalhar Por quê? Eu fiz uma viagem daqui de São Paulo, Canaã, nos Carajás E outra em Fortaleza Para conseguir pagar R$ 2.300 de conta Só Não sobrou nada para mim Essas duas viagens aí cobriram o custo do caminhão ou não? Não cobriu porque eu estou precisando cobrir pneu e não tem dinheiro Você ficou no prejuízo? Eu tomei prejuízo aí de mais de R$ 1.000 Desanima mesmo Mas sem controle Você não vai conseguir reduzir os gastos Não poderá tomar decisões importantes Como dispensar um frete ruim Ou mesmo desistir do caminhão Antes de se afundar de vez em dívidas Então você acaba aceitando o frete abaixo do que deveria Ou você às vezes começa a perceber que não consegue fazer a manutenção adequada Porque não sobra dinheiro suficiente no caminhão Para fazer a manutenção no caminhão Por quê? É simplesmente porque você anda fazendo negócios com índice Com índice de que forma? Negócio onde a receita é menor do que o custo Simplesmente porque você não tem controle e não sabe quanto custa Esse controle, a gente possibilitar escolher melhor o serviço Saber quais os serviços que te dão mais rentabilidade O controle serve para uma infinidade de coisas Uma delas, por exemplo, é escolher produtos que você vai colocar no teu caminhão Saber, por exemplo, se um combustível trouxe o rendimento adequado para o teu caminhão Se aquela peça que você colocou no caminhão durou aquilo que deveria durar Quanto custou essa peça por quilômetro Você consegue escolher marca de peça, marca de pneu ou até o caminhão Qual o caminhão que te dá um rendimento melhor, que te custa menos Então tem uma infinidade de coisas que o controle auxilia Tudo pode ser controlado Porém, os mais relevantes são combustível, manutenção e pneus Se você não faz nenhum controle, pelo menos esses três já vão ajudar muito O controle não é difícil O que ele tem que fazer é, primeiro, comprar um caderninho Qualquer caderninho serve Vai numa papelaria e compra um caderninho Coloca no porta-luva e passe a anotar tudo aquilo que gasta O que ele vai anotar? Ele vai anotar o quanto gastou, a data e a quilometragem O odômetro do caminhão A partir daí ele vai fazer o que? Toda vez que ele trocar, por exemplo, uma peça Ele vai lá no caderninho, vê quando ele colocou e quando foi a troca da peça Vê quanto quilômetro o caminhão rodou Divide o custo da peça pela quilometragem E tem o valor do quilômetro daquela peça ou daquele insumo Aquela marca ou aquela peça que der o menor custo do quilômetro Que é isso que importa É o mais rentável para a atividade dele Além dos custos do caminhão, tem os custos da viagem Pedágio, chapa, alimentação e outros gastos Aí você vai fazer as contas no final do mês para levantar tudo o que gastou e o frete que recebeu Então poderá saber se teve lucro ou prejuízo Não se pode esquecer que toda viagem tem a volta Se você não tem frete garantido, poderá ficar parado à espera de um retorno Só aumentando os gastos Isso é muito comum Fazer as contas é fundamental É o que o companheiro aqui está fazendo agora Ele é administrador de formação, mas está no caminhão aí há apenas dois anos Faz tiro curto lá nas vizinhanças de Linhares, no Espírito Santo Pegou uma viagem, tiro longo para São Paulo e só prejuízo Está alguns dias parado, sete dias esperando carga de retorno e não consegue O prejuízo até agora, R$ 1.800 Ele só sabe disso? Porque está fazendo conta Entre chapa, o diesel, a alimentação e o pedágio O frete de R$ 4.300, gastei R$ 4.600 Mais R$ 200, para poder de informação de chapa R$ 4.800 ficou o frete para mim Isso para você fazer as entregas? Para mim fazer as entregas Mas o tempo parado? O tempo parado desse eu já nem conto mais Tem uma semana que eu estou aqui tentando buscar um frete de retorno Mas está aqui, o tempo parado, o prejuízo deu quanto? Deu R$ 1.720 ao todo Até hoje Se você... Se eu conseguir o retorno, eu vou voltar vazio Eu não vou ficar gastando mais aqui Aí já vou gastar mais R$ 1.500 para ir embora Quer dizer, uns R$ 3.000 de prejuízo Com certeza R$ 3.200 Nessa viagem você vai ter quanto prejuízo? Se eu não ter o retorno, R$ 3.200 Essa é para aprender, né? Não, não vai mais Para longe, isso fazendo conta Imagina quem não faz Os companheiros que saem daqui Pega daqui para Mato Grosso ou para o Pará E vai achando que está fazendo negócio Se não está botando no bico da caneta Está tendo prejuízo, você não está sabendo Não, você está perdendo dinheiro, não está sabendo Está jogando fora Quer dizer, você sabe e não vai fazer mais esse tipo de viagem Vou ficar perto Minha região mesmo Porque frete longo não compensa não Hoje é inviável Com esse pedágio caro O diesel nem se fala Como controlar? Pode ser no computador Ou mesmo no papel e na caneta Mas o importante É ter o controle De tudo o que você gasta E você, está no trecho? Já pegou a revista O Carreteiro? Quem está na estrada Tem que ler O Carreteiro São mais de 40 anos aí Dando informações e serviços E ajudando a toma do trecho Revista O Carreteiro Se você não pegou a sua e está na estrada Ô parceiro Passa aí no próximo posto E pegue a sua revista O Carreteiro Muitas informações para vocês Serviços também Portanto, está no trecho? Não esqueça Revista O Carreteiro Está na estrada, é sua? Pessoal, se preparem O que vocês vão ver agora Vocês nunca viram no mercado de caminhões Promoção Carga Extra Iveco Agora na compra de um Iveco Estrales Ou Iveco Highway Você ganha um cartão com 15 mil reais Para dar de entrada Ou gastar como quiser Só uma empresa parceira Para fazer uma oferta como essa Aproveite E eu não falei que vocês iam se surpreender E para saber mais É só acessar Pesadosiveco.com.br Ou passar em qualquer concessionário Iveco Em todo o Brasil E na hora de financiar Pode contar com a Iveco Capital E uma paradinha aqui Em Glória de Dourados Cidade pequena População pouca, né? No caminho de Vinhema Ou seja, aqui é uma mistura, né? Tem cargueiro Mas aqui o pessoal Produz Um pouco de gado Um pouco de grão Milho já foi colhido Tem um pouquinho de tudo Mas a cidade está com um movimento pequeno Com a maioria das cidades Pelo interior aqui Do Mato Grosso do Sul também A paradinha O sol já saiu Já precisei deixar a blusa de lado Neblina baixou Já melhorou Quem mandou recado para nós novamente Foi o Marco Silva E é desse que ele mandou recado para nós Falando do César Senat E ele falou assim Trocão, eu queria que fosse certificado O recado que eu deixei no dia 26 aí É porque o César Senat Mantém uma estrutura Nos bairros de São Paulo Sendo que essa estrutura Seria melhor aproveitada Como ponto de apoio Nas estradas Está aí o que ele pede aqui E o que foi no ar Foi para que serve Foi a pergunta Para que serve Foi o que você falou Para que serve o César Senat Foi dado Vem falar sobre isso Olhadinha lá Mas de qualquer maneira Está o seu recado aqui Viu grande Mais um O ágil Olá amigos do Pé na Estrada Tudo bem? Tudo Há muito tempo Vem acompanhando vocês aí Todos os finais de semana Estou na escuta Estou na tocada Gostaria de receber um alô de vocês Está aí o alô para você também Está aí Também se possível Trocão ganhar um boné Isso vai ficar mais difícil agora Fica o recado de vocês Um abraço para você Mandou fotografia para nós Aqui trabalhando nos Estados Unidos Dá uma olhada na foto Está bem na foto A cegonha pequena dele Trucão está acompanhando vocês Direto e reto Nas rodovias norte-americanas Em especial Nova York Sou o Carlos Soares Deixa um abraço aí para a gente Dá uma olhadinha no carguerinho Que eu trabalho Está bem o caminhãozinho dele Uma cegonha pequenininha Tem mais aqui para fechar Olá Trucão Essa é a paisagem do trancho De Sertãozinho A Pitangueiras Interior de São Paulo Nesse trancho Estou no posto de aço De São Paulo para o interior E volto normalmente com açúcar Açúcar ou piso Para Santos Quem mandou seu recado aqui Foi o Adolfo Luiz Binotto Obrigado aí pela fotografia também Olha eu não sei se você A sua intenção aqui É para aquele quadro de belezas Da estrada do concurso da Móvel Se for Tem que mandar lá Para a página que se pede ali Tá legal? Você já escreveu para nós? Mandou recado ainda não? Fique à vontade Pode mandar pelo e-mail Pelo WhatsApp Mas pelo e-mail Manda para a gente e participe Parceiro Não perca mais tempo E nem desperdice combustível Rodando vazio por aí Procurando carga Receba as melhores ofertas de cargas Aí onde você está Direto no seu smartphone Baixe agora mesmo O aplicativo TrucPed E aumente sua renda É grátis Na estrada Cada centavo conta Quanto mais economia Melhor O caminhão é o nosso segundo lar Por isso ele tem que ter conforto Para rodar por esse Brasilzão O caminhão tem que ser forte As estradas falam A Mercedes-Benz Ouve Caminhões Axor E conforto Mais economia Mais conforto E a força que você já conhece Mercedes-Benz A marca que todo mundo confia E uma paradinha aqui Em Deodápolis Você vê que aqui A coisa já muda um bocadinho E vem uma nova andradinha São Paulo E quem vai reto Vai para o Campo Grande Ou lá na frente Pegar 367 E vai também em São Paulo Presidente e Presidente Aquela região Uma paradinha Porque aqui Você vê que no caminho A estrada já estragou um pouquinho A estrada já não está igual E daqui a gente começa a perceber A presença maior de gados Muita região de passo Muitos animais Porque nós vamos entrando Na região que ainda O gado predomina Vamos dar um pouquinho Agora até as bandas Lá de Nova Andradina Enquanto isso Paula Toco tem matéria para nós Paula, agora é com você Quando as primeiras montadoras De caminhão Se instalaram no Brasil Nas décadas de 50 e 60 Os caminhões eram assim Belas máquinas Mas ninguém ousaria Imaginar coisas simples Como vidros Retrovisores Ou travas elétricas Muito menos Uma direção hidráulica Câmbios automatizados Sistema de Bluetooth Agora que temos tudo isso Como serão os caminhões Em 20 ou 30 anos? A Volvo acredita Que o futuro estará Baseado na conectividade Conectividade de um caminhão Com a sua frota Ou até com outros Que façam a mesma rota Por exemplo Um motorista Que vai descarregar No Porto de Santos Ele leva anos Para conhecer bem a estrada Saber quais são As curvas mais perigosas Onde ele deve acelerar Onde deve frear Hoje Algumas montadoras Já disponibilizam Um sistema de sensores Que leem o caminho E auxiliam o motorista A reconhecer Esses pontos críticos Do trajeto Na Volvo Esse sistema Se chama IC E o seu diferencial É que ele guarda Essas informações Na memória Então Na segunda vez Que o motorista Fizer a rota Ela já estará Toda mapeada E não levará Anos Até ele saber Exatamente Que surpresa Aguarda cada curva Essa leitura prévia Aliada a uma caixa De câmbio automatizada Consegue ser mais eficiente Na hora de acelerar Trocar marchas E usar o freio motor Por isso Pode resultar Em uma economia De até 3% No consumo de combustível Mas isso é o que existe Hoje No futuro A Volvo acredita Que todas essas informações Coletadas Poderão ser jogadas Na internet E por exemplo Alguém que nunca fez A descida da serra Poderá baixar Essas informações E mesmo na primeira viagem Já ter conhecimento Do trajeto Isso geraria Uma redução Generalizada De custos E principalmente Um aumento Na segurança Outra tecnologia Ligada A conectividade É o Dynafleet O sistema Verifica diversos Dados operacionais Do caminhão De forma remota Pode ser visto Em um computador Tablet Ou até no celular Com ele É possível identificar O que cada motorista Está fazendo de melhor E instruir Individualmente Os pontos A serem melhorados O motorista Também pode usá-lo Como ferramenta De desenvolvimento Pessoal Sempre em busca De uma direção Mais econômica E segura A conectividade Nos caminhões De hoje Vai além Será lançada Na Fenatran O MyTruc Um aplicativo Para celular Em que o motorista E o gestor Da frota Podem monitorar Diversos aspectos Do caminhão Por exemplo Se o motorista Está almoçando Longe do caminhão Nunca saberá Se alguém tentar Entrar no veículo Mas com o MyTruc Caso o alarme Do caminhão Seja acionado A porta aberta Ou até a frente Do caminhão Aberta O motorista Recebe um aviso Em seu celular Ele pode verificar Ou já chamar A polícia Mesmo longe Do caminhão Para não se colocar Em perigo O aplicativo Também faz Às vezes De checklist Pois informa O nível Do tanque Do combustível Do arla E de outros fluidos Além de testar A iluminação Do caminhão Tudo isso Na palma Da mão Do motorista Agora imagine Aqueles momentos Em que você Dá a partida E o caminhão Não pega Sem nenhum motivo Aparente Ou ainda Quando uma luz Acende no painel No meio da estrada E você não sabe O que é Já é possível Acionar uma central 24 horas Para te ajudar Isso apenas apertando Um botão no painel Que já liga para a central E também já liga o bluetooth Assim o motorista Consegue se conectar Sem precisar das mãos Ou de ter o telefone E o número da central Também por meio Da conectividade A pessoa que atender Com o número Do chassi do caminhão Pode fazer a leitura Dos problemas De forma remota E ajudar o motorista A identificar O que está errado Olha quanta coisa A conectividade Está mudando no setor E ainda tem gente Que pensa que caminhoneiro Não consome tecnologia Se em 10 anos Passamos da era eletrônica Para a era digital Imagine o que teremos Nos próximos 10 E o pé na estrada Estará lá para ver Não tem nada melhor Do que chegar tranquilo Em nosso destino Não é verdade? É por isso que existe Pelo Brasil afora Bosch Truque Service Uma oficina que oferece Treinamento profissional Produtos de qualidade E tecnologia Bosch Além de mais de 400 oficinas Espalhadas pelo Brasil Siga o caminho De quem tem anos de estrada Siga com o Bosch Truque Service www.boschservice.com.br Encontra a oficina Bosch Mais próxima de você E boa viagem E boa viagem Rodando pelo Brasil Com Móbil Delvac E como sempre no trecho Rodando pelo Brasil Com Móbil Delvac Estou aqui em Xão Gaúcho BR-116 Novo Hamburgo Estou parado aqui Onde acontece mais um evento Dia do Caminhoneiro Aqui no pátio do Poço Sapatão Esse poço aqui Também tem troca inteligente Sabia? É Troca inteligente É importante pra você E também pra turma do trecho Vamos conhecer um pouquinho lá Troca inteligente Esse conceito Tá pegando mesmo Pra tudo quanto é canto Estamos aqui no Grande Sul Novo Hamburgo Aqui na 116 Aqui é o Poço Sapatão E o Sérgio Tá há mais de 25 anos aqui Ô Sérgio Primeira coisa Você já viu muita mudança Da própria rodovia 25 anos de estrada Já deve ter visto Muita coisa mudar aqui Já mudou muito Desses 25 anos Mudou muito Tem história, né? Tem, já tem história O movimento Triplicou mais até Sérgio Esse conceito Da troca inteligente Mudou pra você Alguma coisa? Facilitou alguma coisa? Ah, facilitou muito Hoje a gente consegue Tirar exatamente A litragem Que vai no motor Do caminhão Ficou muito mais prático É, não precisa estar Carregando balde Fazendo força Vai exatamente A litragem Que o motor precisa E aqui a contesta Acontece mais um evento Dia do caminhoneiro Dia do caminhoneiro No par de postos Ajuda o posto Acha que atrasa o pessoal Faz o pessoal lembrar Depois do evento Quando tem evento De dia do caminhoneiro Sempre aumenta o movimento Você que é transportador Você que é revendedor Você que é dono De postos de combustível Venha conhecer O troca inteligente Móvel Delvac O cliente coloca Só a quantidade necessária Para o motor E a qualidade do óleo Do troca inteligente É a mesma da bombona Então conheça as instalações Da Lubritech Scherer Que fica em Flores da Cunha Nosso site é o www.lubritech.com.br E o nosso telefone é o 542108 4500 E a gente continua rodando Pelo Brasil Com Móvel Delvac Rodando pelo Brasil Com Móvel Delvac Sérgio acaba de comer A melhor torta de palmito Da sua vida Sérgio chegou pelo metrô Da linha 4 Amarela Já o palmito Veio com o seu domingos Pela Dutra Até as mãos da Ana A Ana vem cedinho Pela Bandeirantes Porque sem ela O palmito Não viraria torta E a torta Ficaria assim É pra facilitar a vida De todos Que o Grupo CCR Trabalha Cuidando de rodovias Metrôs Barcas e aeroportos Para que todos Tenham as melhores tortas E os melhores momentos De suas vidas CCR É por aqui Que a gente chega lá E uma paradinha Aqui na 376 Essa estadual E viemos aqui Aqui no Caipirão Pra comer um salgadinho Maria, quem faz salgadinho? Você mesmo? Eu mesmo Salgadinho de que que tem ali? De carne, de frango e de pizza Caminhoneirada Para aqui Sim Para Uma coisa que eu estou vendo Você vem de lá pra cá Quem vem de glória pra cá Vai vendo que o pasto Vai dando espaço O pasto ainda tem muito Tem muito gado no caminho Mas está dando espaço Para a cana A cana vai chegando O caramba de açúcar Está tomando conta aqui do pasto? Sim Tomou Muita Ela falou pra mim agora Há pouquinho Que aqui em Angélica Tem uma usina já há nove anos Aqui em Viema Tem dois anos De uma usina também Menina Você me arruma um salgadinho Desse aí de carne Tudo bem? Tudo bem E um cafezinho também? Também Posso ler as cartinhas? Posso aproveitar a sua mesa ali? Pode Você me serve lá? Obrigado hein Olha Enquanto ela vai pegar ali Rapidinho aqui Vamos pegar as dicas de cargas Vamos pegar a caneta na mão Papel também? Então vamos lá Gente, atenção Coitado que está gostoso aqui Bom gente, atenção A transportadora Luft Luft Agro Está precisando de carretas No baú Sider e baú normal Está com carga Sendo de Barueri Condestindo a Carezinho Carazinho Rio Grande do Sul Barueri e São Paulo Tem carga de marinha São Paulo Para Ibiporã Paraná E tem carga de marinha Para a parecida De Goiânia No Goiás Os veículos que estão precisando Aí é veículos Para 26 pallets Também estão agregando Cavalo Mecânico 6x2 Para engatar a Graneleira Opa, está essa aqui Graneleiras Quem está interessado Olha a ligadinha E a Graneleira Para viajar por todo o Brasil Opa, obrigado Viu Maria? Obrigado Opa, o cabezinho chegou Salgadinho Já vou comer um pedacinho Está aí Eles também estão agregando Cavalo Mecânico 6x2 Para rodar pelo Brasil Quem estiver interessado Olha a ligadinha Para o Edivan Rodrigues Da Luft Agro Trevando em contato É o 4772 4214 4772 4214 O DDD11 Tem mais um aqui A transportadora contato De Limeira, São Paulo Eles estão agregando Lá também veículos Para puxar álcool Coleta de combustível É tanque, né? E é para agregar O cavalo mecânico No tanque deles lá A rota é Barretos GQ é Bahia Também para as bandas Madre de Deus Bahia Paulo Camassari Bahia Tem várias vagas lá Se você estiver interessado Uma ligadinha Procure o Richard Piloto Lá da transportadora Contato 19 O DDD 21137500 2921137500 DDD É o 19 Pegou a dica aí? Beleza, não pegou? Na página Penaestrada.com.br Vai lá Abre o programa normal Dentro do programa Pega aqui Justamente no espaço Dicas e Cargas E tudo bem Pega a dica Tá legal? Ô Maria Vamos ver se tá bom esse café O café tá bom Agora o salgadinho Hum Bom também Vocês lembram que de manhã Nós falamos que neblina Na estrada Essa região aqui tem muito E é perigoso demais No fechamento do programa A gente tá chegando agora Aqui na região Saindo de Viena Indo pras bandas De Nova Andradina Tá lá o parceiro Deitado Na beira da estrada O caminhão tá lá E ele tá aqui em cima No tronco Só de olho De longe Ele é de Umarama Paranaense Como é que você chama? Jefferson Ô Jefferson Você falou assim De madrugada Tava neblina forte aqui também? Sim Na parte da manhã Tava muito forte E Muito densa A neblina E ocasionou isso aí Você falou que alguém Tava vindo? Foi fazer outra passagem Alguém de repente Deu de frente contigo? Sim O cidadão De um caminhão branco De um 124 branco Saiu ultrapassando Uma fila Sentido de Viena E na hora que ele descobriu Que a neblina Ficou mais fraca Eu tava de frente com ele Aí pra não Chocar de frente Eu joguei o caminhão Pra direita Jogou pra direita É claro Aí não segurou Porque entrou ali no desenro Acostamento Deitou a carga Sim Com certeza Você tá tudo bem com você? Tudo bem Agora você tá aqui no Morão Por quê? Só pra ficar de olho lá embaixo? Passar aí fora da baixada A baixada é muito perigosa, né? Olha, gente A gente tem falado uma coisa É verdade Você viu o que ele falou? Neblina forte Tem fila Não queira ultrapassar Porque o que vai acontecer Com certeza Lá na frente Vai encontrar alguém E você não vai chegar Quando vê Não dá mais tempo Ainda bem que ele teve tempo De tirar o caminhão Da frente do outro Senão os dois Se ia arrebentar todo Só que ele é que ficou No prejuízo O outro foi embora, né? Foi embora, sumiu Se evadiu Isso é que acontece Porque aquele que provoca Muitas vezes vai embora E às vezes ele nem sabe A besteira Que ele fez E o prejuízo Que ele deu pra alguém Tá lá O caminhão no prejuízo A transportadora Fica no prejuízo Ele também Você depende de comissão? Comissão É a comissão dele É o salário É o prejuízo do caminhão É um monte de dor de cabeça E agora vai ficar no mínimo Uns três, quatro dias enrolado Com certeza Aí tá Esse é o alérgico que ele dá Tem neblina no caminho? Cuidado Nós vamos ficando por aqui Porque tem muito chão Pra rodar ainda Bom, você vai ficar aqui A gente que já chamou socorro Já pediu pra gente? Já Tá tudo encaminhado já Mas nas próximas horas O pessoal tá chegando aí Estrada é tranquila Mas tem neblina? Cuida Cuida porque Ela é traiçoeira Rapaz, eu sei que você vai ficar por aqui Vou dar um tchau pra turma ali Tchau pessoal Um abraço a vocês Pena que eu não tenho A caixa cozinha Pra pagar um café pra ele Mas eu tenho uma água Quer água? Eu quero Aqui tem Pronto Tudo a nossa mão Vai Vai Pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada